Cheio de sede no bagulho, cheio de sede Bebi uma água Vou beber uma água McTrap Água, água Mas cadê o copo, parceiro? Cadê o copo, mano? Os copos da casa, sumiu tudo, os copos some do nada Cadê os copos? Como é que eu vou beber água agora? Cheio de sede, não tem copo na casa Ah, bonito, né filha da puta Não, 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 não achei o copo O que eu disse pra você sobre beber água na boca? Não achei o copo Passa, filha da puta, cadê o copo? Não achei, passa Desculpa, desculpa, eu não vou fazer mais isso Eu vou falar só mais uma vez, passa logo Que isso Porra, tô fresquinho Paguei aquele banho como? McZada Cercar aqui gostosinho Vou pra rua agora dar um rolê Nunca foi diferente Mc Pra rua agora pegar aquele rolê com os cria McZada McZada Tá bom Tô de sapo cheio nessa merda dessa casa Toda hora tem que ficar arrumando Fazendo comida com esse marmanjo Desse garoto que não faz merda nenhuma Aí eu Passa a merda da bachona Ah, vai se ferrar Não aguento mais essa vida Tu já sabe o que eu faço Lá no meu marco Tu não sabe o que eu faço Pra rua agora dar aquele rolê Você tá pensando que você tá indo pra onde, garoto? Você já tirou a toalha que você tava se secando do quarto? Que eu não vi você botando a toalha no lugar Não, mãe Mãe, deixei a toalha lá em cima Então vai Eu tô indo pra rua agora Garoto, você me respeita O que custa a senhora tirar a toalha de lá depois pra mim? Vai, garoto Quando eu mandar pra você Não vai custar nada Vai logo Então a senhora atira Eu tô indo pra rua Ô, filha da puta, você Não, mãe Não, mãe Não Ô, filha da puta